Reorganização Societária aprovada. Quer saber os próximos passos? A nossa Reorganização Societária foi aprovada pelos nossos acionistas e com isso vamos migrar nossas ações para os Estados Unidos. Não sabia? Vem comigo que te conto todos os detalhes dessa novidade incrível. No dia 12 de maio, nós realizamos a Assembleia Geral Extraordinária, onde foi votada e aprovada a Reorganização Societária do Banco Inter S.A. Por isso, essa nova etapa vem para marcar a história do Inter, dos nossos clientes, parceiros e acionistas, porque assim vamos conseguir levar para todo mundo o modelo completo que já provamos ser tão bem sucedido aqui no Brasil e crescer ainda mais, simplificando a vida das pessoas. Agora, quais são os próximos passos? A próxima etapa é o que chamamos de período de opção, que ficará aberto entre os dias que aparecem aqui na tela. Neste momento, os acionistas que tinham ações no dia 15 de abril podem escolher se querem BDRs ou equivalente em dinheiro. Se você quiser BDRs, não precisa fazer nada, pois sua conversão será automática. Continua aí que eu te explico como isso funciona. Para manter a sua posição em BDRs, a proporção será essa aqui. Para cada 6 BID 4 ou 6 BID 3, você receberá um BDR. Para cada 2 BID 11, você receberá um BDR. E tem mais. Caso queira, depois você pode pedir a troca desses BDRs por ações classe A listadas direto na Bolsa Americana, transferindo os ativos para uma plataforma que opere nos Estados Unidos. Te contamos mais sobre essa opção no próximo vídeo. Bem, agora você já sabe todos os detalhes desse processo. Se tiver ficado com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Conta com a gente e até a próxima!